Você só vai precisar desses três ingredientes e o seu corpo já vai te agradecer por uma vida inteira. Você vai aumentar a ingestão de vitamina D, fibra e muita vitamina C. Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. E antes das dicas de hoje, dê o seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Você tem esses ingredientes na sua casa? Se por acaso não tem um deles, qual deles que você não tem? Na dica de hoje, vamos falar de um suco que é um tônico para o seu corpo. Seu corpo vai te agradecer muito quando você começar a utilizá-lo diariamente na sua vida. Você pode utilizá-lo de duas formas diferentes e eu vou te falar sobre isso também depois. Além de querer saber quais desses ingredientes você tem aí na sua casa, me responde aí, que horas são agora que você está assistindo a essa dica? Deixa aqui nos comentários, vai? Então, vamos começar a preparar esse suco. Aqui eu tenho três ingredientes. A cenoura, tem a sementinha de chia. Muita gente não utiliza a chia frequentemente, mas ela possui muita, muita fibra. Ômega 3, ômega 6, reduz os níveis de colesterol no nosso corpo. Assim como o outro ingrediente que é a maçã. Quem consome diariamente maçã, provavelmente tem um coração maravilhoso e ela ainda cuida da nossa saúde respiratória. E não é só em questão de saúde, sabe? Em todos os sentidos. Porque a maçã, além de ser deliciosa, ela possui quercetina, vitamina C, vitamina A, cálcio e muitos flavonoides que protegem o nosso corpo por inteiro. Muita gente que tem as cordas vocais mais sensíveis é, sabe aquela pessoa que no final do dia está rouca? A maçã pode ser um excelente ingrediente para melhorar isso nas cordas vocais. Provavelmente as cordas vocais não estão muito hidratadas ali e a maçã pode ajudar muito com isso. Ela possui água e nutrientes que protegem a nossa saúde bucal. Melhora e regula o pH da nossa boca. E isso ajuda a eliminar várias bactérias e micro-organismos que podem prejudicar a saúde da nossa boca. Como também melhorar o nosso hálito. Outra coisa que ela faz é acabar com aquela sensação de que a garganta está arranhada, sabe? Se você já utilizou a maçã para uma dessas coisas, deixe aqui nos comentários, vou adorar saber. E agora eu vou falar da cenoura, mas antes de continuarmos, se é a sua primeira vez por aqui, comente de qual cidade você nos assiste, pois assim iremos te conhecer e te dar as boas-vindas. A cenoura ajuda na absorção de vitamina D. Ela tem vitamina A que protege os nossos olhos e a nossa pele. Muita gente não sabe, mas se você consome suco de cenoura e pega aquele solzinho até as 10 da manhã, você absorve o máximo de vitamina D do sol, porque ela ajuda o nosso corpo a absorver o máximo possível. E vitamina D, gente, não é fácil de conseguir, né? E a gente precisa. Já cortei a cenoura em rodelas. Se a sua cenoura for pequena, você pode utilizá-la toda. E se for grande, utilize apenas a metade. E agora eu vou colocar já a chia aqui no nosso copo com água. Como eu sempre falo para vocês, a chia precisa de um tempo para hidratar um pouco. Vou colocar três colheres de sobremesa e agora vamos cortar a maçã e tirar apenas a semente. Já cortei a maçã, tirei as sementes e agora é só colocar tudo no liquidificador e deixar bater muito bem por três minutinhos. E o nosso suco já ficou pronto. E olha como ficou bem grossinho, do jeito que eu gosto. Se você achar necessário coar, adoçar e colocar até mais água, fica à vontade, tá? Esse suco vai te ajudar a limpar bem o seu corpo, o seu fígado, os seus rins. Ele tem bastante fibra também, que ajuda a eliminar mais rápido a gordura. A fibra se junta na gordura e vai embora através da urina. Então, fica a dica para você experimentar. Ah, e lembra que eu te falei que dá para consumir esse suco de duas formas? Então, além desse formato de suco, você também pode consumi-lo no formato de Danone. Sabe por quê? Porque a chia cria uma película no suco depois de um tempo. Você coloca na geladeira o suco, deixa lá por uma ou duas horas e você vai ver que ele está no formato de Danone. Você vai conseguir comer de colé normalmente, porque a chia tem uma película que dá uma firmeza. Então, já sabe, se quiser, pode consumir o suco em forma de Danone. Então, experimenta aí dessas duas formas e vê qual você mais gosta. E aí, gostou de saber disso? Me conta aqui embaixo. Se esse vídeo foi útil para você, marque um amigo que gostaria de receber essa dica. Um beijo enorme. Fica com Deus e até o próximo vídeo.